Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com a resolução das questões de matemática e suas tecnologias do Enem 2021. Estamos resolvendo o caderno amarelo do segundo dia. Hoje nós vamos resolver a questão número 150. Observe os números correspondentes das demais versões, azul, cinza e rosa. Então vamos para a questão 150, questão bem interessante, que envolve a resolução de um sistema de três equações com três variáveis. Uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea que despacha gratuitamente uma mala com até 10 kg. Em duas viagens que realizou, essa pessoa utilizou a mesma mala e conseguiu 10 kg com as seguintes combinações de itens, conforme tabela abaixo. Então observe, viagem 1, viagem 2 e a quantidade máxima de camisetas, calças e sapatos. Para ter certeza que sua bagagem terá massa de 10 kg, ela decide levar essa mala com duas calças, um sapato e o máximo de camisetas, admitindo que itens do mesmo tipo têm a mesma massa, qual é a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa poderá levar. Então nós temos aqui as duas informações e uma no enunciado. Então vamos para a resolução montando o sistema. Vamos chamar de x a massa da camiseta, de y a massa da calça e z a massa do sapato. Então nós temos, dessa primeira informação aqui, nós já tiramos uma equação com três variáveis. Ou seja, 12x mais 4y mais 3z é igual a 10 kg. Vamos chamar essa equação de 1. Da viagem 2, nós tiramos a seguinte equação, 18x mais 3y mais 12z é igual a 10, equação 2. E nós podemos montar uma terceira equação com essa alternativa de levar duas calças, um sapato e o número máximo de camisetas. Vamos chamar esse número máximo de camisetas de K. Então nós temos x mais 2y mais z, também igual a 10, sendo K uma constante representando o número máximo de camisetas. Vamos resolver essa equação com três variáveis e uma constante K. Vamos fazer primeiramente o seguinte cálculo. Vamos subtrair a equação 2 da equação 1. Então observe, fazendo aumentamente o cálculo, eu tenho 12x menos... Ou melhor, 18x menos 12x dá 6x. 3y menos 4y dá menos y. 2z menos 3z dá menos z. 10 menos 10 dá 0. Então vamos chamar essa equação de equação 4. 6x menos y menos z é igual a 0. Da mesma forma, vamos subtrair a equação 2 da equação 3. Então nós temos 18x menos Kx. Como x é um fator comum, já vou colocar em evidência. Então fica 18 menos K que multiplica x. 3y menos 2y dá mais y. 2z menos z dá mais z. E 10 menos 10 dá 0. Então nós temos aqui a equação 5. 18 menos K vezes x mais y mais z é igual a 0. Observe, nós temos duas equações aqui, onde os coeficientes de y são opostos e z. Então posso simplesmente somar a equação 4 com a 5. Então nós temos aqui 6x mais 18 menos K que multiplica x. Então vou colocar em evidência o x. Então fica 6 mais 18 menos K que multiplica x. Menos y com mais y se anula. Menos z com mais z também se anula. E 0 menos 0 dá 0. Então nós temos aqui 6 mais 18 menos K vezes x é igual a 0. Onde esses dois fatores aqui têm que ser igual a 0. Como x representa o número, a massa da camiseta. x não pode ser 0. Portanto, x diferente de 0. Como nós temos dois fatores igual a 0. Se x é diferente de 0, necessariamente 6 mais 18 menos K tem que ser igual a 0. Logo, nós tiramos que A vai ser 6 mais 18. Onde K representa o número máximo de camisetas. Logo, A igual a 24 camisetas. Alternativa, letra B. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para receberem as notificações das demais aulas de matemáticas e suas tecnologias do ENEM 2021. Gostou desta videoaula? Dá um link, dá um like para dar uma força para o meu canal. E vocês que estão estudando para o ENEM 2021, reaplicação que será realizada no mês de janeiro de 2022, acessem a playlist Resolução ENEM 2021. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão todas as questões de matemáticas e suas tecnologias do ENEM 2021, devidamente resolvidas e comentadas. Espero que tenha gostado e até as próximas.